O que foi embora? Já foi embora? Olha lá, vai vim, vai vim com arroz! Estamos aqui em Monjargin, uma cidade muito pequena, mas muito maravilhosa e abençada por Deus. Esse é o nosso câmera, mostrei essa câmera. Bonito, né? E aqui estão nossos irmãos de arte de socorro. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Nós estamos aqui analisando todas as pessoas, tá? Eu estou pedindo desculpa pra vocês, mas eu estou filmando vocês. Tudo bem, filmando todos aqui. Nós estamos na igreja Assembleia de Deus aqui. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Filma o céu, o céu. Aqui, aqui. Essa menina aqui é a menina. Oi, hi! 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 Estou misturando tudo. Você é o trovão, né? É Yá. É Yá. 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 Yá e rai. É rai rai tomiumiumi. Não tem rai rai tomiumiumi? Não tem rai rai tomiumiumi. Ai que bonitos, né? Bonitos, 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 né? Minha pretinha. Mas esses pombos aqui só não podem fazer as coisas aqui. Cada vez que eles passam aqui, se não está uma bomba aqui... Estamos perdidos aqui. Não é não, meu amigo? Como é o seu nome? Agne. Agne? Agne. Ah, Agne. É, muito bem. Então tá. Chega, né? Tchau. Tchau. Tchau.